Final da Copa Esquadrão, Bahia na Copa, mais um registro, entrevista de Lucas Mugni, Silver Lake adquire mais uma parte do City Football Group, além do Mansur Bin Zayed, a gente vai falar sobre isso e movimentações do mercado da bola tricolor, isso e muito mais no vídeo de hoje que está repleto de informações, bora que bora! Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral, são pelo menos 3 conteúdos diários aqui, geralmente 7, 12 e 18 horas e claro, compartilha com geral para dar aquela forcinha extremamente importante para a gente. Está na sua tela a primeira informação do nosso vídeo de hoje, a Copa Esquadrão, cobrada aí pelos torcedores, pelos participantes, enfim, vai ter um desfecho, enfim, vai ter a final e vai ter clássico, hein? Vai ter clássico na final, chegou a hora da decisão da Copa Esquadrão Casa de Apostas, desde domingo às 9 horas da manhã, um só para cada um, Bahia Salona em Real 88, fazem a grande final do primeiro campeonato de sócios do Bahia, a final acontecerá na Fonte Nova, palco de Copa do Mundo e aberta ao público. A nação está convidada, BBMP, tem até flyer aí, amigo, tem até flyer de divulgação da Copa Esquadrão, parabéns aí para os dois times, os demais que participaram também e boa sorte para a Bahia Salona e Real 88, né? Sempre que se tem oportunidade de jogar na Fonte Nova, apesar de muito esperamos terem jogado ao longo dessa caminhada aí, então tirem bom proveito disso. Rapaziada, outra informação do nosso plantão do gol de hoje, Bahia, né? Bahia representada na Copa de novo, Bahia é o mundo, sempre que isso acontecer, a gente vai trazer para o canal, nós vamos ser os chats que vamos falar do Bahia na Copa o tempo todo. O jornalista Gustavo Zupac, ele botou aí, ó, cheguei no Sokwakif, a atmosfera da Copa é um negócio de maluco. Hoje é dia de Brasil, né? Foi no dia de ontem, botou. E tem Bahia também. Aí, ó, o Broda com a bandeira enorme do Bahia aí nas costas, representando esse quadrão, levando o nome do Bahia aos quatro cantos do planeta, tá? Massa demais, massa demais. Gente, outra informação do nosso plantão do gol de hoje, ainda sobre a entrevista de Lucas Mugui lá para o Globo Esporte, ele falou sobre coisas importantes, inclusive de contato de profissionais do City Futebol Grupo com atletas, ó. Olha o que ele disse aí. Ah, jogo marcante da temporada, ele comentou, acho que teve um jogo que foi na Copa do Brasil, e não tem nada a ver nem com acesso, mas deu pra ver que a gente era um time de Série A, jogando na Série B. Jogamos muito bem contra a Torte Paranaense, que chegou na final da Libertadores. Resultado? Ficou para trás, perdemos. Mas em cada um de nós sabíamos que se a gente buscava competir contra qualquer time, a gente ia conseguir esse acesso. E esse jogo deu pra ver, marcou muito. Tanto dentro quanto fora de casa. Fizemos um jogo muito bom também. Verdade, tava lá na Arena da Baixada, foi aquele jogo que o Bahia botou três zagueiros, o Gabriel Xavier estreou e muito bem. Foi um jogo bem interessante. Ele também falou sobre conversas de representantes do Grupo City com jogadores. Aí, ó. Não, só de falar bom dia, obviamente, como todo mundo. Depois, sim. Quando falo da última semana, do último jogo, o Beletano me expressou que o Grupo City queria contar comigo para o ano que vem. Foi o mais perto que eu tive, né? O presidente perguntou para mim se eu queria ficar, eu disse sim. Depois, meu agente que está falando. E aí, ele falou da relação com a Copa do Mundo, né? O que mais lembro, assim, claro, tem todas as preparações, bandeirola, churrascos, a depender do horário. Lembro muito que quando a Argentina vencia a gente, a gente ia para a rua comemorar com meus amigos. Ficávamos quatro, cinco horas fora de casa. O Mundial é um mundo à parte. E eu gosto muito. Acordar, preparar meu chimarrão, ter tudo certinho para assistir ao jogo. É a melhor parte desse Mundial. A melhor parte é a área saudita ganhando. Da Argentina, né, Luquitas? Mas, resenha à parte, é isso mesmo. A Copa do Mundo é massa demais. Gente, Silver Lake é a empresa americana que tem parte do City Futebol Group. Assim como o China Média Capital e também o Mansur, Zayed, né? Al Narian, que é o Sheik aí. E agora a Silver Lake acabou adquirindo uma parte maior, né? Dessa fatia que compõe o City Futebol Group. E isso foi relatado lá no Financial Times, né? Um portal muito renomado, traz informações aí do mundo da economia, né? E isso, querendo ou não, afeta o futebol. E aqui a matéria está em inglês, evidentemente, que eu não tenho esse conhecimento ainda profundo. Então, a gente vai traduzir aqui, ó. Silver Lake aumenta a participação do dono do Manchester City. Investidor chinês em clube, reduz participação a quase zero. E aqui fala o seguinte, a firma do Privet & Quiet ex-norte-americano. Silver Lake consolidou sua posição como o segundo maior acionista da controladora do Manchester City, com os investidores chineses do grupo reduzindo sua participação para quase zero. A empresa, com sede no Vale do Silício, agora possui mais de 18% do City Futebol Group, depois de comprar mais ações da China Média Capital, confirmou a própria City Futebol Group. Sheik Mansur, Zayed Al Narian, o bilionário real que adquiriu Manchester City, em 2008, também aumentou sua participação como acionista controlador no grupo, controlador por meio da Newton Investment & Development, com sede em Abu Dhabi. Sob seu controle, o atual campeão da Primeira Liga, o Manchester City se transformou na força dominante do futebol inglês. O apetite contínuo da Silver Lake para construir sua posição no City Futebol Group, destaca o apetite entre os investidores institucionais para comparativos esportivos de elite. Também é um símbolo de como os compradores chineses se afastaram do futebol europeu, desde que Pequim reforçou os controles de capital. Na matéria ainda fala o seguinte, o FT, o Financial Times, informou no mês passado que o banco comercial Rainy Group está procurando compradores do clube de futebol italiano Inter de Milão, que é controlado pela varejista de eletrônicos Suning, com sede em Nanjing. A Inter disse que consideraria um investimento em vez de uma venda total. Outros investidores chineses já venderam participações em clubes que vão desde o clube inglês Aston Villa até o francês Lyon. Enquanto isso, os investidores americanos Todd Boyle e Clay Laker Capital adquiriram o Chelsea em maio, por 2,5 bilhões de livros e termos. Um recorde para a aquisição de um clube de futebol. Esse acordo estabeleceu uma referência para os clubes da elite. E aí traz mais informações da família Glazer, do Manchester United, e aqui complementa dizendo, o City disse que a última transação da Silver Lake foi um endosso adicional do seu modelo de negócios e seu crescimento internacional contínuo. Então está aí a informação, a empresa americana cada vez mais forte, a empresa americana que fica ali no marido do Silício. Isso pode significar investimentos maiores nos próximos anos, né? Eles entrando aí, lá ele, com uma capacidade grande de investimento e os chineses com mais bloqueios e mais dificuldades para investir, reduzindo aí a sua participação a quase zero. Gente, informação de Jorge Nicola sobre Abner Vinicius. A gente tinha falado sobre a notícia de Nath Jamalad há um tempo atrás, né? Sobre o atleta que interessaria ao City Football Group. E Nicola trouxe um complemento, olha aí. Para contar sobre o Bahia City, que realmente sondou o lateral esquerdo, o Abner, que pertence ao Atlético Paralense. Entrei em contato com uma pessoa próxima ao lateral esquerdo e ouvi a confirmação, não existe proposta, mas é um dos alvos do Bahia City para a temporada de 2023. Para contar também que Richard... Está aí, rapaziada. O Nicola também, agora em live, né? Isso daí foi em vídeo, em live. Ele comentou sobre algumas situações do Bahia, junto ao City Group e movimentações no mercado. Algumas a gente já sabia, eles estão meio que estagnados, né? Como é o caso da situação de Wesley. Outras não. Olha aí o que ele falou. Carlos Eduardo, polêmico. Tem ideia do time que o City vai montar no Bahia? Qual jogador está na mira e treinador? Carlos, vamos lá. O Lucas Mugni está renovando o contrato no Bahia, ganhava 145 mil. Ele foi oferecido para a Grêmio e o Inter, acabou não rolando. E aí ele deve acertar a renovação do contrato no Bahia para ganhar perto dos 200 mil. O Wesley, atacante do Palmeiras, é um alvo do Grupo City já há bastante tempo. É do Grupo City e do Bahia, tá? É um jogador que interessa. Mais cedo ou mais tarde, certamente o nome do Talisca vai aparecer nos bastidores do Bahia. Eu acho que o Talisca não volta agora, tá? Tenho conversado com o Talisca quase que diariamente não, mas com alguma frequência. E o Talisca já admitiu que vai voltar ao Brasil em breve, mas não em janeiro. E o Corinthians e o Bahia certamente vão ser os primeiros clubes cotados para ele voltar. O Bahia por conta da relação, o Corinthians por ser colintiano de infância. sobre o técnico no Bahia. Na semana passada, algum dia desse, eu não lembro, estou meio perdido em relação a disso. Mas o Antônio Carlos Agro deu uma entrevista para a gente e falou, deixou bem claro, que vai esperar, ele aguarda, ele entende que merece uma oportunidade no Bahia. E aí ele justifica isso, lembrando que ele foi contratado pelo Bolívar, da Bolívia, pelo Santoro, que é o cara que está cuidando de toda a integração do Bahia e do City, tá? Então, por conta da relação, pelo ótimo trabalho que ele fez lá na Bolívia, ele acha que pode ser ele. Uma fonte minha que tem conversado com o Bahia com frequência, acha que pode haver uma rejeição muito grande em relação ao Antônio Carlos Agro, por conta do episódio de racismo alguns anos atrás. E aí, nesse caso, caberia ao Bahia buscar um técnico estrangeiro, porque ficaria mais dentro do perfil e do estilo que o Grupo City pensa para o Bahia. Mas tudo isso é muito precoce, tudo isso é só especulação, pelo menos até 3 de dezembro, quando ocorre aquela votação entre os sócios do Bahia para definir se o sócio do Bahia aprova ou não a SAF, tá bom? Tá aí, rapaziada, essas foram as atualizações de Jorge Nicola. É isso, se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like para fortalecer, se inscreve, ativa o sino e compartilha com a Geral, tamo junto, forte abraço, até a próxima, eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mario Nordeste, e você?